Ah, deixa assim, deixa assim, está estourado não, gravando, gravando aí, mas a frente do governo ainda não havia tido essa oportunidade Muito satisfeito, está sendo um momento tão bom, um momento festivo em que os eventos estão sendo retomados Que se gera emprego, que as pessoas estão mais felizes e principalmente um evento que está valorizando aquilo que nós mineiros sabemos fazer de melhor Que é a comida mineira, no caso específico aqui, a comida de rosa Nós somos um povo e temos uma gastronomia diferenciada e um evento como esse aqui valoriza, divulga Mostra isso que nós temos de tão bom e é o que tem mais crescido em Minas Gerais nesse ano de 2022 Atividade turística, atração de pessoas, eventos e a gastronomia tem sido um carro de queda Eu fico muito satisfeito, meus parabéns aqui à Prefeitura, ao prefeito Guilherme da Pesirica Pela realização desse evento, que ele já veio me comentando, lotou não só os hotéis da cidade, como diversas residências Como hotéis aqui da região, que demonstra o potencial que nós temos E quando isso acontece, é muito bom, porque quem vem, conhece e vai gostar, passa a adquirir produtos de meio Volta regularmente e nós temos feito esse trabalho em todo o estado Eu estou sempre encontrando, por exemplo, aqui com queijeiros que vendem hoje para todo o Brasil Nós temos conseguido regularizar essa produção de queijo artesanal E todos eles hoje têm um problema comum, que é não conseguir atender a quantidade de pedidos que chegam Então o que nós temos em Minas é muito bom, as pessoas gostam O que faltava era dar oportunidade para quem trabalha e faz muito bem, trabalhar de forma regular Ter o produto divulgado E a nossa Secretaria de Desenvolvimento Econômico e também de Cultura e Turismo Tem trabalhado lado a lado para que isso aconteça E hoje esse evento aqui de Itapecerica coroa mais um avanço aqui para o estado Isso com toda certeza vai ser apenas mais um passo dentre muitos Que nós já demos e ainda daremos para estar incentivando a atração de pessoas do todo o país Para experimentar o que sabemos fazer também e que muitas vezes nunca foi lembrado E parece que no passado os governos gostavam só de atrapalhar quem produz, quem sabe fazer E nós temos dado crédito e eliminando as amarras aí que sempre prevaleceram Então para mim é muito bom ver esse momento Um prefeito aí com a cidade lotada e gerando emprego, gerando movimento econômico Muito obrigado Governador, o senhor já está há três dias viajando aqui pela região centro-oeste Hoje participa desse evento público É um momento importante para o estado e para a região de retomada dos eventos, de retomada da economia? Sim, eu comentei aqui Nós estamos assistindo nesses três, quatro anos dos meses Uma retomada surpreendente Nós temos cidades turísticas, inclusive eu estive em Tiradentes, Davi, Alfeu, muitos dias atrás E um problema muito sério Não encontram mão de obra, estão tendo de importar E o secretário Leônidas está aqui do meu lado e pode dar mais detalhes As cidades que dependem de turismo estão com a lotação esgotada E parece que durante o período da pandemia as pessoas ficaram aí se tolhendo Ficou uma demanda reprimida E cidades como Tiamantino, Ouro Preto, Tiradentes As cidades banhadas aqui pelo Lago de Furos Estão todas com esse problema E é também não conseguir atender a demanda de turistas Os restaurantes lotados Então isso é muito bom É geração de emprego, é movimentação econômica O secretário Leônidas quer complementar? Governador, exatamente isso Nós temos dados que a ocupação hoteineira nos finais de semana Também o sul de Minas Hoje, por exemplo, Bosto de Caldas é a cidade mais culturada São Paulo tem muito para o sul de Minas A ocupação chegando a 100% nos finais de semana Potencializado, como o governador disse Pelos eventos de gastronomia A cozinha que eu ganhava aqui é comum para nós Ela não é comum para nós É uma cozinha muito especializada Tem produtos muito típicos E cada região tem os seus produtos E responsável por 30% do nosso turismo Nós crescemos hoje no turismo Novo da média nacional Dado de BG Estamos aí na dianteira E muito, muito, como o governador disse Impulsionado pela gastronomia Pelos produtos locais Somos produtores de vinho De referência Ganhamos prêmios internacionais Inclusive, nesta semana Com o produto de azeite E são novos produtos Para que se somam à tradicional Cicina brasileira Então, os masters da escola E a cozinha mineira O governador lançou o projeto O que eu estava me lembrando É que ela é candidata a patrimônio histórico de Minas Gerais E Itapicini, que é esse meu exemplo Está dentro do dossiê Deve ser declarada a patrimônio histórico de Minas Gerais E é candidata também a ser patrimônio histórico do Brasil Sempre dá uma primeira cozinha Se a gente conseguir a ser patrimônio histórico cultural do país Hoje você assinava a publicação para produzir um complexo cultural O governo do estado apoia e isso Ou está fazendo o prefeito Tinha uma linha de direção Nós vamos assinar hoje a ordem de serviço do complexo cultural Que é o mercado municipal E ser de gastronomia Que vai entregar todas as medidas Aqui do nosso festival Um memorial de carcerico Todos os recursos São oriões São a fazer Um grande desenvolvimento dos Minas Gerais Através do governo Que vai alavancar A cultura, o fio e o fio E fortalecer a gastronomia E a defesa de gastronomia E a defesa de gastronomia E a defesa de serviço Nesta manhã Obrigada 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 Senhoras e senhores Após dois anos de paralisação Devido a pandemia da Covid-19 Sejam bem-vindos ao 14º Festival de Gastronomia Rural De Itapecerica Um dos principais eventos públicos do município histórico Localizado na região centro-oeste de Minas O Festival de Gastronomia Rural de Itapecerica É hoje uma das principais referências No gênero gastronômico em toda Minas Gerais Além de oferecer o melhor da verdadeira e autêntica culinária da roça mineira Conta com mais de 50 pratos diferentes E apresentações culinárias efetuadas por chefes Cervejas artesanais e cachaças O evento fomenta o turismo e a economia da cidade Gerando emprego e renda Aquecendo o comércio e a prestação de serviço no município Vamos ouvir o hino nacional brasileiro Que será executado pela corporação musical Nossa Senhora das Dores Atenção de Mães Atenção de Mães Amém. A todas e a todos, nas pessoas do governador Romeu Zeman, o prefeito Teco, quero cumprimentar a todas as autoridades presentes aqui e através de todos os colaboradores deste grandioso e importante evento, cumprimento a todos vocês. É uma alegria muito grande participar do 14º Festival de Gastronomia Rural de Tapecerica, um festival idealizado pelo empresário Abete Pimenta, mas que ao longo de todos estes anos, nosso querido e competente prefeito Teco aprimorou e aperfeiçoou com muito brilhantismo. Parabéns, Teco. Você é um prefeito visionário, dedicado e com uma capacidade de gestão ímpar. E não teria que ser como diferente, aperfeiçoar, abrilhantar e inovar a cada ano. Festival que movimenta a economia, gera empregos e oferece alegria e diversão a todos os itapecericanos e visitantes. Sabe, governador, Teco revolucionou esta cidade. Teco já entrou para a história de Tapecerica como um marco divisor no desenvolvimento social e econômico, na humanização das ações, na parte cultural e estrutural da cidade. Mas, acima de tudo, Teco sempre pensa no bem-estar de todos. É uma honra e um aprendizado constante. E hoje, será sua vice, meu grande amigo Teco. E antes de encerrar, quero externar a minha confiança e admiração ao governador Rumeu Zema. Hoje, toda Minas Gerais conhece e reconhece a sua honestidade, competência, governador. Mas quero validar com muita tranquilidade... Mas quero validar com muita tranquilidade a todos vocês, meus conterrâneos, que essas ações, decisões firmes e coerentes, são consequências do caráter e da índole do Rumeu Zema. Peço licença, governador, ainda, para quebrar o protocolo e dizer a todos os itapecericanos que eu conheço o Rumeu, o filho do Sr. Ricardo e da Dona Maria Lúcia, há muitos anos. E justamente por conhecer os valores que seus pais lhe criaram, e sei que o Sr. repassou para os seus filhos, por conhecer o seu caráter, a sua simplicidade, a sua forma séria, simples e humana de gestão, foi que eu fiquei muito esperançosa quando o Sr. decidiu colocar o seu nome no governo de Minas e deixar o conforto de Araxá e a dedicação de suas empresas para trabalhar por Minas Gerais. Em momento algum, tive dúvidas que resolveria, de forma eficaz e eficiente, os graves problemas que o Estado enfrentava quando assumiu o governo. E parabéns, governador. Minas precisa mais de você ainda. E o Brasil, em breve, vai precisar muito do seu trabalho. Muito obrigada e bom dia a todos. Convidamos agora o prefeito de Itapecerica, Teco. Querido povo de Itapecerica, bom dia. Quero saudar com carinho ao nobre governador do Estado, Romeu Zema, que muito me honra com a sua ilustre presença na terra de Itamanduá. Saudar com carinho os inúmeros prefeitos que vieram me abraçar. Amigos de caminhada e de muitas lutas. Em nome da prefeita Isa, representando a Associação Mineira dos Municípios, cumprimento a todos os nobres prefeitos, amigos, companheiros de caminhada e das lutas diárias em favor dos nossos municípios. Gostaria de cumprimentar a todos que foram elencados aqui pelo nosso protocolo. Vereadores, deputados, representantes de fundações e todos aqui presentes nesta manhã. Para mim, é motivo de muita alegria recebê-los na nossa querida Itapecerica. Itapecerica, que tem história e que foi o décimo município criado no Estado de Minas Gerais. A terra da arte, a terra da cultura, a terra das tradições, a terra da fé, que tantos padres ofertou para a Igreja Católica. A terra da música, que ecoa com as nossas bandas centenárias, com os nossos corais e com as nossas orquestras. A cidade hoje é uma referência em cultura e é conhecida em todos os rincões como polo cultural do Centro-Oeste de Minas. A terra-mãe, aquela que se desenvolveu e que daqui surgiu mais de 34 municípios ao seu redor. A terra-mãe hoje recebe a todos vocês de braços abertos. E recebe com carinho o nosso ilustre governador do Estado. Governador este que tem trabalhado incansavelmente para colocar Minas Gerais nos trilhos. Me lembro muito bem, governador, dos atrasos de salários pagados a conta-gotas para o funcionalismo público. O atraso do décimo terceiro, que ficavam meses sem ver o décimo terceiro na conta. Me lembro muito bem do confisco, senhores prefeitos, reeleitos, do nosso ICMS, das nossas verbas da saúde, das nossas verbas da assistência social. Mas no ano de 2018, essa grande liderança aqui presente, assumiu o governo e está colocando, está colocando Minas Gerais nos trilhos. Minas Gerais em desenvolvimento. Um governador que respeita os municípios, que respeita a todos os prefeitos e que faz por Minas Gerais. E que vai fazer muito e muito mais por Minas Gerais. O Estado se encontrava em colapso. O Estado se encontrava em frangalhos. E com sua mente, com seu pensamento e com uma equipe bem formada, ele reconstruiu Minas Gerais. Estaremos aqui, governador. Hoje, assino a ordem de serviço da primeira etapa do Complexo Cultural. E daqui 12 meses, estaremos no mesmo festival, tendo o senhor sido reeleito, inaugurando o Complexo Cultural de Itapucirica. Hoje, estamos aqui reunidos, reverenciando a mineridade, a nossa Minas Gerais. A gastronomia mineira estará aqui presente nos próximos dias. Durante quatro dias de festival, vamos ter mais de 80 pratos que referenciam a nossa culinária. E a nossa culinária é lembrada. Augusto Saint-Hilaire, quando esteve por aqui, secretário Leônidas, mencionou em suas escritas que a mesa de Itapucirica era farta. A mesa e o sabor da comida desta terra era gostosa e de bom paladar. São anotações ainda da época do Brasil Colônia. Vejam o quão evoluímos e hoje estamos aqui, porque a mesa é farta e recebe a todos de braços abertos neste grandioso festival. O milho, o fubá, a galinha, o porco, a couve e os derivados da horta, das fazendas de Itapucirica. A verdadeira e autêntica culinária rural mineira. Estamos aqui hoje para reverenciá-la. E vamos acolher a todos com muito carinho. Estamos fazendo um grandioso projeto de estruturação da cidade para melhorar o seu potencial turístico, visando explorar o setor para a geração de emprego e renda com desenvolvimento econômico. Esse complexo que damos hoje à ordem de serviço será um grande instrumento fomentador da geração do emprego e da renda em nosso município. Ele vem congregar um mercado municipal, onde teremos como grande vitrine a agricultura familiar e o artesanato da nossa terra, gerando renda e gerando emprego para todos os produtores. Um centro gastronômico, onde vamos congregar todos os pratos oferecidos hoje neste festival. Ele será permanente dentro deste complexo. E um grande acervo e memorial da nossa cidade, que vai contar a história da terra-mãe do centro-oeste de Minas. Assim será o nosso complexo. E se Deus assim permitir, estaremos juntos para inaugurar o daqui 12 meses. Quero agradecer a toda a minha equipe e as pessoas que me dão a mão. Aos meus secretários, aos meus colaboradores, porque este prefeito nada faz sozinho. Lidero um grande barco e todos me ajudam a me remar. A construção da minha administração, dos meus projetos, são frutos de um trabalho feito em conjunto com os meus colaboradores. Agradeço a todos os funcionários da Prefeitura, que estiveram comigo aqui nessas avenidas e ruas nos últimos dias, valorizando cada detalhe, valorizando cada cantinho deste festival culinário. A minha gratidão e o meu respeito a todos os funcionários públicos do município de Itapcirica. Receba o meu muito obrigado. Quero aqui que possamos, nestes quatro dias, degustar das delícias de Minas Gerais, com variados temperos, que o festival possa produzir grandes resultados, cultural, turístico, gastronômico, e, principalmente, que ele possa gerar o desenvolvimento econômico da nossa cidade, com a cultura e com o turismo. Muito obrigada a todos. Recebam o abraço deste prefeito nesta manhã calorosa. E declaro aberto oficialmente o Festival de Gastronomia de Itapcirica. Um grande abraço. Ouvimos o prefeito de Itapcirica, Teco, e convidamos agora o deputado estadual Fábio Avelar. Bom, gente, os foguetes não são pra mim, não, viu? É pro Teco, né? É o Teco. Prefeito, faz favor, queria que você ficasse aqui do meu lado. Bom, gente, é até difícil de falar depois do Teco, né? Realmente um prefeito maravilhoso, um prefeito que faz um trabalho excelente aqui na nossa cidade, um prefeito que eu tenho a honra de ser o seu deputado, o seu representante na Assembleia e junto ao nosso governador. É um prefeito que realmente tem feito toda a diferença. Quero aqui, através do Teco, cumprimentar todos os nossos prefeitos aqui presentes, todas as nossas prefeitas, nossos vices prefeitos, né? Nossas vices prefeitas, uma grande alegria poder estar aqui nesse dia novamente. Eu falo nesse dia, nessa data, nesse mês que sempre a gente está aqui com o Teco e com vocês, comemorando esse Festival Gastronômico, que realmente é um festival que cada ano vem crescendo. Quero aqui cumprimentar o nosso governador do estado, Romeu Zema, dizer a honra que eu tenho de ser seu representante, seu vice-líder do bloco de apoio na Assembleia, sabendo que estou representando uma das pessoas mais honestas. Eu não falo só com o governador, não. Eu falo com uma pessoa, uma pessoa transparente, uma pessoa de diálogo, e realmente tem feito a diferença no nosso estado. Então, eu queria pedir uma salva de palmas para o nosso governador, Romeu Zema, que realmente é um grande líder, uma grande liderança nossa do estado de Minas Gerais. Quero cumprimentar aqui a nossa vice-prefeita, a Joyce, uma grande amiga, uma grande parceira. Cumprimentar aqui o Great Team, nosso presidente da Câmara do município, cumprimentar através dele todos os nossos vereadores aqui presentes. Cumprimentar o nosso secretário Leondas, aí eu estendo um abraço, cumprimentar todo o secretário desse governo do estado, que soube realmente escolher os seus representantes. Quero dizer ao nosso governador que o TECO é muito importante para o nosso governo, é uma pessoa que realmente pode contribuir conosco no próximo governo nosso. Cumprimentar aqui o doutor Marcelo, nosso presidente do BNMG, que trouxe a notícia muito importante para os membros e pequenos empresários do nosso estado, de todo o nosso estado. Cumprimentar de uma forma muito carinhosa o nosso deputado federal, que é uma pessoa que realmente trabalha muito pelo estado, pela nossa região, que é o deputado federal Niltinho Cardoso, esse grande amigo, esse grande parceiro, que estamos dobrados em várias cidades. Dizer aqui a minha alegria de poder estar aqui nessa manhã, mais uma vez, nessa cidade, que através do meu prefeito, através do PECO, me fez eu o deputado majoritário. aqui nessa cidade, já tem mais de 13 milhões de investimentos do deputado Fábio Velar. E quero aqui, agradecer o nosso governador mais uma vez, o governador Romeu Zema. Na última semana, foi pago uma emenda no valor de 713 mil reais de autoria do deputado Fábio Velar, aqui para a tabeceria. Meu muito obrigado, governador, por estar sempre cumprindo os compromissos, honrando os seus compromissos, pagando as nossas emendas parlamentares, que vêm para a saúde, para a segurança, para a nossa educação. e dizer a todos vocês, que hoje, participarei com vocês, no próximo sábado, estarei aqui novamente com o prefeito, curtindo essa grande festa. Uma festa onde realmente, podemos trazer nossas famílias, acompanhar nossos amigos, porque é uma festa com segurança, e uma festa tradicional. Pode ter certeza, que Itabicerica pode sim, continuar a contar, com o deputado estadual, Fábio Velar. E mais uma vez, deixar aqui um grande abraço, a todos os meus prefeitos, que estão aqui. Estou vendo aqui, prefeito de Perdigão, de Araújo, de Santo Antônio do Monte, de Garatinga, e tem mais algum prefeito aí, faz favor levantar. Estou vendo o prefeito de Pratinho, nosso prefeito de Craudo. Enfim, deixar um abraço, a todos vocês. Dizer que o Centro-Oeste, pode sim, continuar a contar, com o deputado estadual, Fábio Velar. Bom dia a todos, e uma ótima festa a todos. Muito obrigado. Para as suas considerações, convidamos o secretário de Estado de Cultura e Turismo, Leônidas Oliveira. Meu bom dia a todas e a todos. Quero saudar os nossos deputados, Fábio Velar e Newton, dois companheiros aí de jornada. Ao nosso queridíssimo presidente do BDMG, ao meu amigo Teco, presidente das cidades históricas, da Associação das Cidades Históricas de Minas Gerais, e de forma especial, o nosso governador, Rui Elzema. Nessa semana que passou, nós estávamos no comitê de patrocínios da CEMIG, que disponibilizou 10 milhões para a arte, para a cultura, para a cozinha mineira, enfim, para os festivais em todo o estado de Minas Gerais. E o diretor de marketing, Bianchini, me contava que 80% dos projetos que apareceram são festivais de gastronomia. A cozinha mineira, e esse ano ela é candidata a patrimônio histórico de Minas Gerais, patrimônio histórico do Brasil, assim como o queijo, que foi protagonista da cultura alimentar, ou seja, da proteção da cultura alimentar no país, a cozinha mineira vai se tornar patrimônio histórico. A cozinha mineira, ela é responsável por 30% do nosso turismo. No ano passado, ela colocou no mercado de Minas Gerais, 4,5 bilhões de reais, governador. E esse ano, nos seis meses que já passou, 6,3 bilhões de reais no mercado. Minas, e a Marcinha disse isso com muita clareza, tem uma tradição culinária, e a mãe, Dona Lucinha, a mãe da Marcinha, foi a primeira que levou a cozinha mineira para fora do estado, levou para São Paulo. Ela abriu um restaurante, inaugurando uma série de restaurantes de outras pessoas, que hoje somam mais de 4 mil estabelecimentos fora de Minas Gerais, da cozinha mineira, no país e no mundo. Outro dia, eu estava em Portugal, promovendo o turismo, promovendo Minas Gerais, e tínhamos restaurantes da cozinha mineira. Senhoras e senhores, com a palavra, o governador de Minas Gerais, Romeu Sema. Aplausos Bom dia a todos, a todas, para mim é um grande prazer estar aqui em Itapecerica, em nome do prefeito Teco, do nosso deputado Newton Cardoso Júnior, do deputado Fábio Avelar, eu cumprimento aqui todas as demais autoridades presentes. Para mim é uma satisfação enorme estar participando aqui de mais um evento que valoriza uma das nossas tradições, um dos nossos produtos. Há dois meses atrás, tive a oportunidade de visitar Varginha e fui até a propriedade rural da dona Maria José, uma pequena produtora de café. E ela toda satisfeita me disse que hoje ela consegue vender 30% da produção dela como café especial, tendo uma remuneração muito melhor do que antes de ter o devido apoio da Emater para poder produzir esse café que é tão mais valorizado e que consegue preço 3, 4, 5 vezes maior do que o café comum. Tive também com produtores de queijo, principalmente da Serra da Canastra, também no norte de Minas, que receberam o mesmo apoio da Emater e que hoje também, em vez de terem os seus queijos clandestinos, transportados dentro de porta-malas, tem esses queijos valorizados e sendo vendidos para todo o Brasil, muitas vezes com preço também o dobro três vezes mais do que acontecia. Isso demonstra que o nosso governo tem valorizado aquilo que o mineiro produz tão bem. queijo, café, dá para vender, dá para enviar para fora. Agora, a nossa cozinha, temos de trazer as pessoas de fora para poder experimentá-la. Sabemos que temos restaurantes mineiros no Rio, em São Paulo, fora do Brasil, mas é com esse tipo aqui de festival que nós teremos condição de também valorizarmos aquilo que sabemos produzir também, que é essa gastronomia. E o bom é que quando isso acontece, o que que ocorre? Conseguimos atrair turistas, movimentar a economia, como o prefeito Teco disse aqui muito bem. E isso tem acontecido em toda Minas Gerais. Por isso que o ano passado a nossa economia cresceu bem acima da média Brasil, nesses três anos e meio de governo, conseguimos já criar meio milhão de empregos com carteira assinada em Minas Gerais. Ainda temos muito o que fazer, mas estamos na direção correta. Minas Minas Gerais hoje é um estado que dentro do contexto Brasil tem tido uma evolução em todos os indicadores acima da média nacional. e isso se deve muito ao nosso próprio perfil de mineiro. Somos um povo naturalmente mais conservador, mais ponderado, somos diferentes. Talvez no Brasil somente nós e os gaúchos temos tantas características particulares e isso tem que ser divulgado, tem que ser explorado e servir como diferencial para nosso estado. Fico muito satisfeito, prefeito, de termos aqui a retomada do festival gastronômico e em vez de falar vamos comer. Muito obrigado, um ótimo festival a todos. senhoras e senhores, o governo de Minas Gerais e a prefeitura de Itapecerica agradece as ilustres presenças no 14º Festival de Gastronomia de Itapecerica. Sejam todos bem-vindos. vamos convidar a todos que quiserem participar da cozinha rural as inscrições já estão sendo feitas. Teremos tutu de giló feita pela chefe Cleide Siqueira aqui na Praça do Coreto na Cozinha Rural. Quem quiser fazer a inscrição é só estar chegando lá na tenda da Cozinha Rural. Estamos recebendo a folia de reis Greta Culp Folia de reis Velhinhas Estrela de Ouro Esse é o 14º Festival de Gastronomia Rural de Itapecerica. Sejam todos bem-vindos. Música Rural de Ouro Rural 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 Obrigado. Obrigado. Obrigado.